Depois de dez meses na luta contra o coronavírus, o Rio Grande do Sul começou uma nova etapa no enfrentamento à pandemia. No dia 18 de janeiro, o estado recebeu 341 mil doses da vacina Coronavac, o primeiro lote encaminhado pelo Ministério da Saúde. Por volta das 22 horas, quando o avião com as vacinas pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, chegaram também as primeiras doses de esperança para os gaúchos. Logo após o desembarque dos imunizantes, foram vacinadas as primeiras cinco pessoas no estado, representantes do grupo prioritário para esta fase da imunização. Eloína Born, de 99 anos, faz parte do grupo de idosos que vivem em instituições de longa permanência. O médico Jorge Hamilton Rohrer, a técnica de enfermagem Aline Marques da Silva e a auxiliar de higienização Joelma Kazimirsky representaram os profissionais da saúde, que atuam em locais de atendimento à Covid-19. Quem representou os indígenas aldeados foi Carla Ribeiro, da etnia Caingang. É uma ciência que rompe com a escuridão daqueles que negam a importância da pesquisa, a importância da ciência no nosso país. Acostumada a estar na cama muito mais cedo, Dona Eloína confessou o sono, mas a felicidade em receber a vacina foi maior. Estou feliz, estou muito feliz. Agora ela está mais tranquila para esperar pelo aniversário de 100 anos, logo ali, em julho deste ano. A vacina foi mais uma experiência na longa trajetória e que ela recomenda. Ah, quem disser que não vai tomar, eu recomendo que tome a vacina, que vale a pena. Joelma também celebrou a vacinação. Trabalhando na limpeza do grupo hospitalar Conceição, ela acompanha de perto o drama dos pacientes e das famílias. É cansativo, é triste ver os familiares chegando lá. Não tem como explicar, é triste demais, sabe? Agora vacinada, o sentimento é de gratidão. Muito emocionada, agradecida, né? Ela espera, a gente fica esperando com tanta ansiedade. Carla também se emocionou ao representar os indígenas do Estado. É muito emocionante para mim e espero que isso dê esperança a toda a população. São ainda os primeiros passos de uma grande jornada, mas toda grande jornada, toda grande caminhada, começa com um primeiro passo. Das 341 mil unidades recebidas, 170 mil já foram distribuídas para todas as regiões do Estado. De Porto Alegre, as doses foram encaminhadas via aérea e terrestre para as 18 coordenadorias regionais de saúde, de onde serão entregues para todos os municípios gaúchos. O restante será armazenado para a aplicação da segunda dose desta fase, entre duas e quatro semanas após a primeira aplicação. As próximas doses que chegarem, nós temos que completar o grupo dos trabalhadores de saúde. Nós temos no Estado do Rio Grande do Sul 360 mil profissionais da área, desde a higienização até o profissional médico que trabalha na UTI, as equipes multiprofissionais. E neste momento, nós vamos vacinar 34% deste público-alvo. Então, para vacinarmos todas as pessoas da primeira fase, nós temos necessidade de 972 mil doses, para depois partir para a próxima. Legenda Adriana Zanotto